Sabe aqueles dias de calor que você está passada, que desanima só de pensar no que tem que fazer para o almoço? A salada que eu vou ensinar hoje é justamente para esses dias, super fresca e salva qualquer almoço. Eu vou ensinar uma saladinha cheia de graça, direto da Tailândia, e que você pode fazer com mamão ou com manga verde. Isso mesmo, manga verde, mamão verde, super crocantes e muito refrescantes. Depois de experimentar, você nunca mais vai deixar de comer. Vem comigo, cola o ouvido, que é o que tem para hoje. Eu sou a cozinheira Letícia Massula com mais um O que tem para o almoço? Ideias supimpas para fazer uma comida rapidinha com o que tiver em casa. Eu falo direto da Cozinha da Matilde, que é o nome da minha casa no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. Esse podcast é uma parceria com a Rádio Tertulha. Essa saladinha cheia de frescor, você faz assim, descasca a manga ou mamão verde, e aí você faz fios com aquele trenzinho de fazer espaguete vegetal. Se você não tiver, não tem problema, você pode ralar direto no ralo grosso, ralo comum mesmo de casa. Aí você junta cebola roxa cortada em lâmina bem fininha e um monte de tomatinho partido ao meio. Mistura tudo junto. A parte, você vai fazer um molhinho de suco de limão, uma colher de sobremesa de açúcar e um cadinho de sal. Coloca também um pouquinho de pimenta dedos de moça e mais ou menos meio dente de alho bem picadinho. Pega a salada e tempera com essa misturinha. Deixa descansar uns 10 minutinhos que é para tudo pegar gosto. E aí, na hora de servir, você finaliza na travessa com um punhado de amendoim torrado, folhas de hortelã, de coentro e muita cebolinha verde laminada. Tô pronta. Difícil é parar de comer essa delícia. Se por acaso você estiver rica ou na praia com camarão e lula num preço bom, pode juntar uns na salada. Você só dá uma fermentada e coloca junto. Fica bom demais. Beijo e até o próximo almoço. E não esquece de clicar aí para se inscrever no nosso canal. A temporada O Que Tem Pro Almoço é uma parceria entre a Cozinha da Matilde e a Rádio Tertúlia. Roteiro e apresentação, Letícia Massula. Coordenação, edição e sonoplastia, Beatriz Pasqualino. Produção executiva, Camila Maciel, Raíssa Lazzarini e Raquel Júnia. Artes, Cláudia Regina. Idealização, Letícia Massula, Beatriz Pasqualino e José Bruno Lima. Tchau, tchau, tchau.